e aí família Tricolor amigo São Paulino, amiga São Paulina você, torcedor de outros clubes acabei de chegar do estádio onde o São Paulo depois de 19 meses voltei a um estádio de futebol e pude ver o São Paulo ganhar do Corinthians por 1x0 num jogo que eu não lembro há muito tempo de ter ficado tão nervoso no final de jogo assim amanhã eu vou gravar um vídeo no Barolo Vídeo contando como é que foi a volta ao estádio dando detalhes, amanhã umas 4, 5 da tarde tá no ar chorei umas pataquadas de sempre emocionado, voltar no Morumbi ainda não tá normal, ainda tá muito diferente do que a gente tá acostumado amanhã eu conto direitinho hoje eu queria começar o vídeo fazendo uma pergunta pra vocês antes da gente falar do jogo eu gosto sempre de fazer pergunta pra gente debater aqui, pra gente conversar vou fazer uma pergunta pra você se o São Paulo tivesse jogado eu não tô falando tecnicamente, tá o posicionamento dos jogadores quatro defensores meio campo mais ofensivo não vou falar disso taticamente tecnicamente não tô falando disso vou perguntar pra você o seguinte se o São Paulo tivesse jogado com a vontade que jogou hoje com o sangue no olho que jogou hoje com a vibração que jogou hoje com a gana com a vontade de vencer que jogou hoje todos os jogos que tivesse disputado na arena do Corinthians você acha que teria perdido quantos lá? se o São Paulo tivesse jogado com a mesma vontade que jogou hoje se tivesse corrido como correu se entregado como se entregou se tivesse se matado em campos como se matou na primeira e segunda partidas contra o Palmeiras na Libertadores você acha que qual seria o resultado? seria diferente o resultado? nas duas partidas contra o Fortaleza eu não vou muito longe eu só vou falar desses desses jogos nessas duas partidas contra o Fortaleza principalmente a segunda partida contra o Fortaleza lá no Ceará você acha que o São Paulo poderia estar eu não vou nem falar no campeonato brasileiro tá gente só estou falando desses jogos dos jogos na Neuquímica Arena e quatro jogos dois contra o Palmeiras e dois contra o Fortaleza especialmente os dois segundos jogos contra o Palmeiras e contra o Fortaleza você acha que o São Paulo estaria em qual situação no campeonato hoje? em qual campeonato que o São Paulo estaria disputando? em qual situação o São Paulo estaria? sabe o que eu estou perguntando isso para você? pelo seguinte eu aqui nesse canal eu sou muito criticado porque eu critico muito não mas tem as pessoas que não gostam que eu critique moleque da base que eu não critique jogador experiente que eu não critique treinador que eu não critique presidente as pessoas não gostam se sentem incomodadas a grande maioria concorda com as coisas com algumas coisas que eu falo porque a gente quer o São Paulo grande a gente cobra aqui porque a gente quer o São Paulo grande o São Paulo conquistando títulos o São Paulo voltando a ocupar o lugar de protagonista no futebol brasileiro não coadjuvante lutando para não cair eu sempre falei aqui vocês são testemunhas disso eu sempre falei aqui sobre postura de jogador do São Paulo futebol clube postura de um jogador de um time tricampeão do mundo tricampeão da América postura de um treinador de um time tricampeão do mundo tricampeão da América de um presidente de um conselheiro de um preparador físico de um analista de desempenho eu sempre cobrei postura desses caras e hoje o que a gente viu no Morumbi foi isso foi postura porque gente eu entendo que perder é do jogo ganhar e perder é do jogo são 20 times no campeonato brasileiro só um vai ganhar libertadores no campeonato difícil São Paulo está em uma situação dificílima de grana tem times lá que dinheiro nasce em árvore no futebol brasileiro a gente tem o Flamengo se organizou o Palmeiras tem a a tiazinha da Crefisa a gente tem times mais estruturados financeiramente mas a gente não pode ter time com mais vontade que a gente a gente não pode ter time com mais disposição para ganhar com mais vontade de ganhar como nós temos torcedores de vontade de ver o time da gente ganhar isso eu não admito que falte isso como torcedor eu fico indignado que falte quando alguém veste essa camisa a minha postura crítica é sempre em relação a isso é claro que tem jogadores que jamais deveriam ter vestido a camisa de São Paulo tem jogadores que são tecnicamente fracos que passaram aí ao longo dos anos mas sempre que o São Paulo jogar como jogou hoje sempre que o São Paulo jogar como jogou hoje contra o Corinthians vai ter o meu apoio vai ter o meu aplauso vai ter a minha admiração por esses caras como eles jogaram hoje pela postura e a gente ainda teve jogadores que brilharam tecnicamente taticamente não foram só não foram só jogadores que corriam que se entregaram tecnicamente foram muito bem vou falar de cada um nas notas de cada um mas é isso que eu falo quando acabou o jogo eu fiquei tão nervoso no final aquela bola do Volpi que me deu até ânsia de tão nervoso que eu fiquei eu não fiquei aliviado eu fiquei orgulhoso do time fiquei orgulhoso do desempenho a torcida lá aplaudindo batendo porque a gente reconhece o torcedor do São Paulo reconhece isso e valoriza isso pra caramba eu pelo menos valorizo e tenho certeza que você também vamos falar do jogo rapidinho deixa eu dar um recado hoje do meu amigo Google um pouquinho mais cedo lembra vendi a pano no farol hoje ganhei uma grana mas é aquilo trabalho conexão com a internet um celular trabalhe não adianta você ficar esperando o dinheiro cair do céu ele tem uma dica pra você um minutinho bem rápido da sua atenção desculpa atrapalhar seu vídeo que eu tenho um recado muito importante pra você dá uma olhada aqui nessas comissões isso aqui sem precisar sair de casa sem precisar pegar busão lotado sem precisar aturar chefe chato e pra ajudar o pessoal aqui do canal do Barolo eu tô liberando duas mil vagas gratuitas pra uma consultoria lá no meu WhatsApp mas tem um porém é somente pras primeiras duas mil pessoas que me chamarem lá agora clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado me chama lá que eu vou te atender primeiro link da descrição tá gente você clica lá salva o contato do Google ele entra em contato com você vai te dar essa assessoria pra ver como é que você faz pra ganhar dinheiro entre 500 e 2 mil reais mas você tem que trabalhar tá não adianta você ficar esperando cair do céu porque não é golpe não é pirâmide como eu já canso de falar aqui você tem que trabalhar pras duas mil pessoas que ligar pro Google anotar o contato dele ele vai dar essa assessoria tá bom vai explicar pra você tá gente com dois minutos tava um a zero eu lá no estádio a gente fica é muito difícil você ver o rádio tem delay atrasado você não consegue ver tem a televisão ali mas não dá pra ver direito aos dois minutos teve um cruzamento da esquerda gol do Luciano eu tive não sei não sei não vi ainda lance não vi linha não vi nada eu tô falando a impressão que eu tive lá do Morumbi eu tava do outro lado a impressão que eu tinha que o Luciano tava bem na frente eu não sei eu não vou não acompanhei não sei mas a impressão que eu tive foi que o Luciano tava bem na frente no gol do Caleri eu tinha certeza que ele não tava impedido sabe por quê? porque quando o Sara abre pro Reinaldo na esquerda eu olhei pra dentro da área por isso que é legal você tá no estádio eu não fiquei olhando pro Reinaldo eu vi o Caleri dentro da área quando ele partiu eu tinha certeza que ele não tava impedido então quando o Caleri fez o primeiro gol o único gol do jogo eu comemorei eu tinha certeza que não tava impedido o São Paulo saiu na frente logo no começo do jogo e uma coisa que eu vi no começo do jogo o primeiro tempo o São Paulo protagonista o São Paulo propondo o jogo o São Paulo se impondo essa é a palavra se impondo contra o Corinthians que é um grande adversário o Corinthians perigoso com jogadores que se contratou hoje o Corinthians tava muito mal graças a Deus o time mais lento criou poucas oportunidades os principais jogadores do Corinthians muito mal principalmente o Roger Guedes o Renato Augusto ainda foi bem acho que ele foi um dos melhores em campo mas o São Paulo propondo o jogo e se impondo num clássico no Morumbi com 23 mil pessoas não tava lotado mas tava bacana de ver ah eu não sou suspeito pra falar o São Paulo pressionando a saída de bola do Corinthians como foi no Campeonato Paulista com o Crespo que ganhou o Campeonato Paulista com todos os médios roubando a bola lá na frente pressionando o time do Corinthians e criando algumas oportunidades o Corinthians criou muito pouco uma bola lá que o cara invadiu o Volpe saiu e o Renato consultou por cima e uma outra que tava impedido que o Igor Gomes acabou tirando o Corinthians criou muito pouco o São Paulo criou também pouco mas o jogo o São Paulo dominou o jogo no primeiro tempo o São Paulo foi muito melhor que o Corinthians na minha opinião no primeiro tempo no jogo inteiro mas principalmente no primeiro tempo mas que poderia ter complicado se o juiz o voado que é fraco o juiz fraco tivesse expulsado o Luizieiro porque sem clubismo aqui pelo que o Luizieiro fez foi um dos melhores em campo já vou falar um dos melhores em campo o Luizieiro mas pelo que ele fez ele poderia ter sido expulso porque ele agrediu o jogador do Corinthians depois ele leva um empurrão mas pra mim ele agrediu o jogador do Corinthians eu acho que o voado ele não quis estragar o jogo e não expulsou o Luizieiro mas o Luizieiro poderia ter colocado tudo a perder porque ele foi juvenil ele deu um tapa na orelha do cara ele agrediu o cara pra mim ele poderia ter sido expulso deveria ter sido expulso sabe por que eu falo isso? porque é o seguinte se fosse o contrário eu estaria indignado aqui se fosse o jogador do Corinthians que tivesse dado o tapa na orelha do Luizieiro como ele deu no cara do Corinthians eu estaria indignado aqui então o voado deu um juiz fraco mas eu achei que ele quis controlar o jogo ali e não expulsou fomos pro intervalo e no intervalo o Rogério colocou o Gabriel Neves o Gabriel ele entrou no ele entrou primeiro que todo mundo parecia que ele tava ele entrou alucinado ele tá dando uns piques assim ó eu falei o que esse louco achei que fosse o Galeano que eu tava de longe não enxergo mas aí que eu vi aquele Gabriel Neves pra mim entrou muito bem o São Paulo tentou matar o jogo no contra-ataque as chances mais teve chances perigosas uma bola na trave do Luciano porque o São Paulo não chuta de fora da área me dá um desespero não só em mim a torcida também desesperada ajeita, ajeita e vai limpo e não chuta de fora da área o Luciano chutou uma bola na trave e aí no final com o Corinthians tentando as bolas aéreas porque não tava conseguindo infiltrar a marcação do São Paulo tava muito bem o São Paulo mas é assim é aflitivo gente porque o Corinthians chega, 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 chega e não tem um bote o São Paulo vai recuando e se fechando e vai fechando os espaços não tem um bote ninguém dá um bote é pra quem tá vendo no estádio é desesperador pegava a bola o Roger Guedes na esquerda assim da onde eu tava via um buraco assim um espaço enorme pro Fábio Santos passar mas as bolas na área o Arboleda o Léo e todo mundo da defesa foram perfeitos o São Paulo conseguiu se segurar e a bola do final do Volpi meu Deus os quatro caras que estavam no meu lado caíram pra trás assim de desespero quando a bola passou ganhamos o São Paulo acho que com esse resultado vai pra décimo terceiro não vi, não acompanhei você me desculpa o vídeo hoje um pouco diferente porque não dá pra anotar e ver quem entrou eu vou lembrar lembrando aqui dos nomes hoje nas notas de cada um vai ser um pouco diferente porque eu não anotei nada eu fui como torcedor mesmo eu queria me divertir e graças a Deus deu certo voltar com o estádio com uma vitória em cima do Corinthians é ótimo mas você me perdoa hoje vamos dar as notas de cada um quero falar principalmente alguns destaques porque eu acho que é bom a gente valorizar e elogiar quando tem que ser elogiado antes eu quero dar um x-bet pra você amanhã tem Liga dos Campeões eu gosto pra caramba de apostar na Liga dos Campeões no primeiro comentário fixado você clica usa o código promocional barulho tudo que você apostar você ganha em dobro Thiago Volpe meu Deus do céu ele foi as bolas que foram pro gol ele pegou assustando ali e essa última bola Volpe você que passa por cima dele cai no pé do jogador do Corinthians mas não tomou gol espero que recupere a confiança todo mundo vai ganhar nota 10 hoje tá gente todo mundo vai ganhar nota 10 os que entraram todo Rogério Ceni todo mundo eu só vou analisar um por um como eu vi o jogo do estádio porque do estádio é completamente diferente do que você vê na televisão quem frequenta estádio sabe então nota 10 pra todo mundo mas o Volpe me assustou nesse lance mas nas bolas que foram pro gol graças a Deus não tomou clássico é importante não tomou gol ótimo o Orejuela começou nos 15 primeiros minutos ele foi bem apoiando desmarcando tomando umas bolas no meio do segundo do primeiro tempo pro final ele ficou meio nervosão eu já senti que ele sente viu gente ele sente a pressão começou a tomar as duas vaias ali sente a pressão mas aí no final aguentou as pontas ali foi bem em cima do Roger Guedes que não cresceu pra cima dele nem o Fábio Santos então que tomar que recupere a confiança que jogue bem então pra mim o Orejuela teve esse destaque o começo foi bem empolgante depois ele deu uma caída mas segurou as pontas no segundo tempo até ser substituído pra mim foi bem ou a dupla de Zago o Arboleda monstro monstro o Arboleda tomou o cartão amarelo fez falta segurou o jogo foi perfeito nas bolas aéreas perfeito o Arboleda o Léo um pouco mais discreto mas também não errou bote não errou bola não errou antecipado não errou nada o Léo hoje também muito bem o Reinaldo pra mim foi um dos melhores em campo não só pelo cruzamento não porque o Reinaldo é lateral a gente não pode esquecer pra mim marcou bem teve uma hora que ele errou uma bola ali mas ele marcou bem ele não fez pataquada ele fez o cruzamento pro gol ele desarmou ele deu carrinho ele tava sempre bem posicionado o Corinthians fazia muita virada de jogo ele interceptou várias bolas então pra mim o Reinaldo não tem problema nenhum de elogiar um dos melhores em campo também o Reinaldo do meio de campo pra mim o Lisieiro também se não fosse esse vacilo que o Lisieiro deu de dar um tapa na orelha do cara tudo bem se disputar bola se brigar beleza mas essa agressão podia ter custado a expulsão do Lisieiro mas pra mim foi monstro na marcação ele marcou muito ele peitou ele brigou ele ainda toca pra trás até tem uns defeitos mas Lisieiro se você jogar assim todo jogo com essa vontade que você jogou todo jogo você vai ser aplaudido pela torcida a torcida se incomoda com esse bundamolismo com esse sono com essa apatia com esse desinteresse quando você joga como você jogou hoje você vai receber sempre apoio da torcida vai ser sempre elogiado principalmente por mim o Benítez foi substituído pra mim não foi bem no primeiro tempo tem um compôs ali do lado esquerdo foi importante principalmente no começo do jogo mas foi substituído quem mais que jogou no meio ali Lisieiro vou esquecer todo mundo o melhor jogador do jogo todo pra mim o melhor do jogo o Igor Gomes hoje não foi contra o C contra o V eu acho pra mim foi a melhor partida do Igor Gomes com a camisa do São Paulo no primeiro tempo juro por Deus aonde se olhava tava o Igor Gomes ele tava armando ele tava marcando ele tava tirando bola de dentro da área ele jogou com uma vontade esse menino com uma fome que a gente quer ver em todo jogador de São Paulo pra mim o melhor jogador de São Paulo foi o Igor Gomes principalmente no primeiro tempo no segundo tempo cansou mas mesmo assim puxou contra o ataque um dos melhores no ataque Luciano saiu ovacionado pela torcida também monstruoso dá carrinho e briga reclama com o juiz mandou bola na trave fez gol anulado só faltou o gol pro Luciano hoje também foi um grande destaque pra mim o que mais que eu vou esquecer gente aí o pessoal o Gabriel Neves pra mim entrou muito bem tem espaço nesse time Marquinhos entrou segurou as pontas ali tentou alguma jogada pela esquerda quem mais o Pablo entrou o Pablo tentou correu ali fez o que pôde quem mais que entrou aí o Diego Costa entrou também vai ficar discreto só entrou pra compor ali eu não lembro mais que entrou Rodrigo Nestor também entrou que tentou alguma coisa mas teve pouco tempo pra jogar se eu esqueci alguém gente você me perdoa mas é 10 eu queria só destacar essas atuações do Arboleda do Reinaldo do Lisiero do Igor ah o Caleri o Caleri vocês viram alguma coisa se foi muscular se foi ele foi bem na minha frente ali quando ele o Luciano bateu um lateral pra ele oportunista brinca por todas as bolas no segundo tempo ele tava morto de cansado morto mas é o diferente jogador diferente fez um gol belíssimo de um toque preciso na bola tomara que não seja nada demais tomara que não seja nenhum problema muscular que a gente fique sem o Caleri Rigoni fez falta Miranda também Luan também mas o time foi muito bem gente é isso desculpa o tamanho do vídeo desculpa o horário que o vídeo tá subindo mas agora eu vou comer alguma coisa e descansar amanhã tem vídeo amanhã tem vídeo porque tem no Boteco do Barolo falando de como é voltar ao estádio mas também tem no Barolo vídeos pra gente quando perde empata eu tô aqui imagina se quando ganha vamos ver como é foi a coletiva do Sene amanhã a gente conversa direitinho tá bom brigadão foi legal pra caramba voltar ao estádio me emocionei agora vou começar a ficar agora vou tentar em todo jogo pra mim é complicado sair de Jundiaí sair daqui 3 horas da tarde tô voltando agora dei um cambão no trabalho mas valeu a pena obrigado viu obrigado pela sua companhia se inscreva aí pra concorrer que estamos quase 380 mil depois vou sortear a camisa do basquete pra vocês muita gente pediu tá número 1 ou número 2 pode ser primeiro a número 1 depois a número 2 o basquete tava perdendo hoje que eu tava lá deve ter acho que perdeu porque tava no finalzinho do jogo então deve ter a final na quarta-feira a gente se encontra amanhã gente obrigado obrigado pela paciência obrigado por ter esperado obrigado pras pessoas que eu encontrei lá no Murumbi que conversaram comigo que nem vai São Paulo que é vamos São Paulo eu não quero ter razão quero ser campeão é isso a gente só quer isso entrega entrega amor é isso aqui amor é isso aqui como a gente tem um abraço